Existem muitas coisas aí no mercado e às vezes acho que a pior coisa é quando a gente compra uma coisa que não usa, né? Então eu vou falar sobre algumas coisas que efetivamente fazem parte do meu dia a dia do consultório. O rabo quente é um instrumento que você compra em material de casas elétricas e você vai esquentar a água muito, muito rapidamente. Então todos os materiais que você necessita de um ganho tempo clínico, nós usamos o ebulidor elétrico, mais conhecido, é mais bonito, né? Ebulidor elétrico, né? O ebulidor elétrico você vai usar diretamente no grau. Então você coloca um pouquinho de água, a única coisa é que você tem que preencher toda essa parte dessa serpentina com água, não pode deixar fora, senão vai estourar, vai queimar. Mas você coloca ela inteira dentro da água e o interessante desse instrumento é que em um minuto você está com a água quente. Você pode dosar do calor morno até a fervura da água. Então, por exemplo, quando eu separo a moldeira individual do modelo, no meu caso da minha técnica que é o clone do modelo, eu aqueço com esse ebulidor numa panelinha. Então nós sabemos que muitas vezes o nosso tempo tem um valor maior e nós precisamos otimizar no consultório. Então, por exemplo, sempre que eu faço reembasamento direto, eu finalizo o meu reembasamento numa água quente. Então é um minutinho, a menina já está esquentando a água, acabou o reembasamento, ainda na fase borrachóide, eu finalizo na água quente. Até porque alguns reembasadores diretos, como Soft Comfort Rígido, da Caixa Azul, que é um produto para reembase direto em boca aqui do Brasil. Nós temos dois, temos esse e temos da TDV, o Cold Liner Rígido. Só que os dois, na verdade, eu testei, eles às vezes param na fase borrachóide. E não deveriam, já que eles são rígidos, eles deveriam passar pelos quatro processos da resina acrílica, que é arenosa, pegajosa, plástica, borrachóide. Depois dos quatro processos, ela fica rígida, ela se polimerizou. Então, o que que eu aconselho? Finalizar, quem usa esses tipos de reembasadores diretos, finalizem na água quente que você vai perceber que esse material vai atingir a sua dureza máxima e que é o que a gente espera num reembasador rígido. Eu, pessoalmente, eu só reembaso com reembasadores rígidos. Eu não uso nem o condicionador tecido e nem a resina resiliente. Então, e nem os silicones. Então, olha só, ebulidor elétrico tem que ter no consultório, bom e barato. Você vai lá, esquenta dentro do grau. Eu finalizo meus provisórios de prótese fixa na água quente. Eu finalizo meus materiais reembasadores na água quente. E eu também, quando eu estou trabalhando com o Zetalabor, fazendo as caixas de silicone para reproduzir a prótese, para fazer o meu clone, eu também coloco o Zetalabor ali numa água quente. Eu vou acelerar a polimerização, ganhar tempo clínico e, ao mesmo tempo, vai aumentar a dureza desse silicone, que é extra duro de laboratório. Muito bem. Um outro instrumento muito importante é a espátula Miller. A espátula Miller, essa parte ativa dela, que é o que nós vamos cortar o carbono já desse tamanho. Eu tenho duas caixas na minha mesa clínica, onde eu tenho carbono grande e carbono pequeno. Então, o carbono grande é exatamente daqui até aqui. Não corte até aqui, que não use. É daqui até aqui. Esse é o grande para que eu possa fazer o meu ajuste bilateral. Então, para os nossos ajustes de prótese total, você precisa ter duas pinças Miller. Para quê? Para que você possa colocar o carbono dos dois lados ao mesmo tempo. Embora eu use um carbono extremamente fino, que é de 12 micras, que é o antigo acufilme. Agora está com... Precisa tomar cuidado que mudaram aí o acufilme do mercado. Mas tem o ranel também, que é de 12 micras. Então, você colocar... Embora eles não tenham muita espessura, que vá atrapalhar, é sempre interessante você colocar a pinça Miller bilateralmente. A dica que eu dou para vocês, ó, é essa aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem aqui, ó. Que ela tem aqui, ó, três dentinhos de rato aqui, ó. E eles entram nessas três perfurações que tem aqui dentro, ó. Por que eu indico essa? Porque essa não é uma pinça muito barata. E muitas vezes você tem ranhuras e depois de um tempo, você puxa e ela já não prende mais. Então, essa daqui, ó, é da Ice. Essa daqui, ó, que tem esses dentinhos de rato. Aí, o que que acontece? Não depende só desta mola aqui, né? Porque ela sempre vai fazer uma pequena perfuração aqui na pontinha e você vai conseguir travar. Por que que travar? Porque quando eu coloco na boca, eu peço para a gente ficar mordendo e eu puxo as pinças. E aí, sim, ela tem que estar travando. Por que que eu puxo? Para aumentar o meu contato e melhorar a minha marcação do papel carbono, ok? Então, é preciso ter a pinça Miller, né? Para que você possa fazer o seu ajuste oclusal. Ou após o reembasamento, ou ajuste oclusal no dia da instalação da prótese. Muito bem. Esse aqui é um paquímetro digital. É lógico, quem não quiser investir no paquímetro digital, embora eles estão cada vez mais barateando, né? Os fabricantes estão barateando bem. Você compre um paquímetro normal, analógico, tá? O digital, ele é interessante porque ele tem até décimos de milímetro. E eu sempre aconselho os dentistas que fazem prótese total que eles possam treinar e selecionar os seus dentes artificiais. E muitas vezes você vai lá, faz uma marcação do que seria o comprimento do incisivo central e você tem a condição de fazer uma mensuração muito mais precisa. E vocês vão perceber, quando vocês começarem a selecionar os dentes, espero que vocês já estejam selecionando, vocês vão perceber que pequenas alterações vão levar a grandes mudanças estéticas. Então, é importante, quanto mais você tiver um asseio, quanto mais você tiver um capricho na medição de altura do incisivo central, largura do incisivo central, melhor. Então, você quer medir o incisivo central de uma prótese antiga. É muito interessante. Por quê? Porque através da foto, você pode olhar e falar, eu acho que eu vou selecionar um central um pouquinho mais largo. Ou eu vou selecionar o central um pouquinho mais estreito. Se você não tem uma medição precisa, como é que você vai olhar a carta molde? Como é que você vai, né? E, por exemplo, você vai lá... Veja, eu fiz uma transformação, uma pequena adaptação, deixa eu fechar que fica mais fácil de ver. Essa parte externa, você pode trabalhar no paquímetro. E essa parte interna, não, que é onde ele vai tocar, certo? Aqui, ó. Então, o que acontece? Como eu trabalhei externamente, ele ficou com um biquinho. Esse biquinho é para que eu possa penetrar exatamente entre as partes mais largas do incisivo central, entre a mesial e a distal, e eu vou lá, ah, então quer dizer que esse incisivo que chegou aqui, essa prótese antiga, tem 8.2 milímetros? Que legal. Só que eu olhando na foto, eu achei ele estreito. Olha só. Você sabe que tem que ser mais que 0.2 milímetros. Agora, se você não tiver um instrumento de precisão, você vai lá medir quanto vai dar? 8, né? Então, vejam. E a largura do central nas cartas moldes, às vezes, ela altera de 0.2, 0.3. Então, um conselho que eu dou, se você puder, tem várias empresas que baratearam muito, compre um paquímetro digital. Por dois motivos. Esse que eu falei para vocês, e o outro que é marketing, né? Eu chego assim para o paciente e falo assim, peraí que eu vou fazer uns cálculos com meu paquímetro digital. O paciente, ó. Nunca ninguém usou isso. Eu falei, calma, nem pode falar que senão ele altera. É muito preciso. Então, você vai agregando valores, sabe? Você está com um instrumental que tem o potencial de até te ajudar, te auxiliar no teu planejamento estético. Ok? Então, não regule o rabo quente. Muito rabo quente. Esquente a água, esquente o silicone, esquente o material reembasador, finalize os seus provisórios na água morna, sempre lembrando que se não está totalmente polimerizada a resina, a resina não deve estar em contato com uma água muito quente, tá? É uma água morninha para que você não tenha porosidade. Ok? Então, já falamos desses três instrumentais. Agora, eu vou falar de um kit que eu desenvolvi, ainda não está no mercado ali. Eu tenho mostrado para os meus alunos. É um kit com sete espátulas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ficou bonitinho tudo. Olha que beleza. Veio num casezinho. E esse kit, na verdade, dois instrumentos eu acabei adaptando e o resto são instrumentos conhecidos, mas tem alguns detalhes que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, a espátula. Essa espátula, número 36. O que acontece? A pasta de oxincogenol é dura. E aí você tem que fazer mais esforço para espatular. Então, eu mudei aqui para uma pega um pouquinho maior, mais grossa, para que eu tenha um conforto. Outra coisa que você tem que olhar na espátula 36, eu tenho algumas, porque eu gosto de comprar essas espátulas. Elas são muito corriqueiras para o protesista, mas vocês não acreditam como tem diferença de fabricante. Outro dia, eu vi uma espátula 36 que ela acabava aqui. Era curtinha. Então, o que acontece? A sua mão está fora do cabo, ela é fina e ela é ruim de espatular. Então, tem muita diferença dessas espátulas no mercado. O ideal é que quando você for comprar, vá lá e teste, sinta o peso. Então, nesse caso, ela tem uma pega mais grossa, mas ao mesmo tempo ela é oca, ela é leve. Coloquei aqui em rosa, em homenagem à minha grande amiga, a pasta de oxincogenol. Então, o que eu mudei? Eu mudei isso aqui, só que em compensação, também tem umas 36 extremamente finas, que você vai espatular e a espátula dobra. E a pasta de oxincogenol, ela precisa ser rígida. Então, ela é bem rígida e ao mesmo tempo ela tem uma boa pega e eu mandei em cumpridar um pouco, aumentar o comprimento do cabo. Ela ficou bem confortável. Então, o que vocês têm que observar nessa espátula? Uma espátula totalmente rígida e que você tenha uma boa apreensão, de preferência, quanto maior o cabo, melhor vai ser para você espatular. Essa outra espátula, essa eu desenvolvi também, é uma espátula específica para fazer o plano de orientação. Eu usava a espátula, não tenho aqui, mas eu usava a espátula para gesso, com aquela de cabo de madeira. E o que eu fiz? Eu aumentei a área, aumentei a área, engrossei também essa parte, embora ela demore um pouco mais para aquecer no fogo, ela não entorta, porque eu preciso de um plano de orientação com ângulos vivos. Então, eu consigo trabalhar bem na vestibular desse plano e depois, olhando de frente nesse sentido oclusal e o encontro dessas duas trabalhos da espátula vai dar um ângulo extremamente vivo, que é muito importante para que eu possa planejar a minha estética, a posição dos meus dentes. Qualquer erro nessa inclinação, por menor que seja, anterior, ele vai causar uma prótese altamente antiestética. Isso é um dos maiores erros que eu vejo nas prótese que chegam no meu consultório. Às vezes é um pequeno erro assim, o que acontece? Todos esses dentes vão subir desse lado, esse lado vai cair, vai aparecer mais a gengiva e não está paralelo à linha dos olhos. Então, para evitar isso, a primeira coisa, um instrumento que trabalhe dando um ângulo bem vivo e segundo, um guia de silicone que eu chamo de guia estético de silicone, onde eu perpetuo essa inclinação no plano e levo para o protético para que ele possa, não possa errar. Porque às vezes está certo assim, mas na hora de montar, o protético acaba se confundindo e entortando para um lado ou para o outro. Então, quem não tiver essa espátula, tente usar a espátula para gesso, aquela com cabo de madeira, mas procure uma espátula que não esteja torta, porque o grande objetivo é ter uma superfície plana. Se ela estiver torta, usa para espatular o alginado. Se ela estiver boa, nova, use ela para fazer o plano, porque o seu plano precisa de ângulos vivos. Muito bem. Bem, esse é o famoso, a famosa espátula 7. A espátula 7, eu também fiz umas pequenas modificações. Primeiro, o peso extremamente leve, a gente que trabalha. Mas o que acontece? O dentista, ele pega a espátula ali, ele resolve abrir a lata de tinta que não quer abrir, ele quer tirar o modelo. Então, assim, essas espátulas, vocês devem ter umas espátulas específicas para cera. Não misturem espátula 31, 7, pegue um kit, monte um kit para vocês e fale, esse aqui é o meu kit para cera. Então, você vai lá, existem muitos fabricantes que a espátula 7 é bem grosseira, você fica meia hora lá no fogo, ela não plastifica. Vocês vão perceber aqui, ela é extremamente fina, aqui, e essa parte aqui é delicada, mas ela é feita para cera. Então, toda a cera, ela foge do calor. Então, se você colocar um pouquinho de cera aqui, você pode esquentar esta parte do cabo, do instrumento, e o que vai acontecer? Toda a cera vai correr para a parte ativa da espátula e você vai colocar a cera onde você quer. Então, é importante você, por exemplo, quando eu idealizei, eu aviso os alunos, ó, essa aqui não é para abrir nada, porque ela é mais fina do que as outras espátulas do mercado. Ela é para você trabalhar delicadamente, rapidamente, ela pega o calor, mas é para trabalhar na cera, ok? Muito bem. Além dessa, a mesma característica nós tivemos para a espátula 31, né? Então, ela ser mais fina aqui, mais delicada, tem umas que parecem uma colherzinha, eu pessoalmente, eu gosto que tenha essa curvatura só no final, né? E aqui, só no finalzinho para capturar a cera. Cada uma tem uma cor que é interessante também, às vezes você está na gaveta, embora tenha o case, mas você vai lá e sabe que a espátula 31 é a roxa, então você rapidamente você consegue pegar pela cor, eu achei interessante ali também, tá? Espátulas delicadas para a cera. Agora, um lecron menor, né? Um mini lecron. O mini lecron, pessoal, ele tem algumas características importantes, tá? Olha, aqui, ó, não tem o corte do lecron tradicional. Esse mini lecron, nós vamos fazer a escultura gengival com esse menino lecron. E é importante você trabalhar ao contrário, tá vendo? Em vez de você trabalhar assim, você trabalha ele de costas e você vai fazendo as ameias e as papilas. Então, se você tem um lecron que tenha muito corte, na hora que você estiver fazendo esse trabalho, você sente ali o dente, riscar esse dente. Então, você tem que ter um lecron com menos corte. Você encontra mini lecrons. Eu gosto, tem vários, o outro lado, eu gosto do discoide cleóide aqui, delicado, menorzinho também, que ajuda na escultura. Então, esse mini lecron, ele é muito interessante pra você trabalhar na escultura. Ah, Osmar, mas eu não monto dente e tudo. Não monte, aprende a montar. Tá? Nem que você não monte, você tem que saber montar. Porque, às vezes, você olha ali, percebe, analisa um, dois dentes que eu preciso girar um pouquinho, você tem que fazer isso. Como é que você vai devolver um trabalho e fala, olha, sobe um pouquinho o central e desce o lateral. Então, você precisa ter uma familiaridade com a cera. Você faz prótese total, você precisa ter essa familiaridade. Você precisa, e não precisa muito, você com uma curva de aprendizado rápido, esculpa, uma, duas próteses, você vai aprender, tá? É lógico, você não vai ter a excelência do protético, o protético, ele faz isso com muito mais excelência, mas você precisa aprender a montar uma prótese total, a mexer em um, dois dentes, entendeu? Você precisa ter essa autonomia. Se não, fica um leve trás, o paciente fala uma coisa pra mim, eu quero assim. Aí eu falo pro protético, eu quero assim. Aí o protético manda o menino fazer o outro lá, eu quero assim. O que volta, às vezes, não tem nada a ver com aquilo que o paciente pediu. Então, quanto mais autonomia de na hora você olhar aquilo lá e falar, nossa, eu acho que se eu mexer um pouquinho esse central, um pouco nessa inclinação, vai melhorar? Isso vai mudar completamente a sua clínica. Então, comece a esculpir, tenha esses instrumentos, são instrumentos que você vai usar ali na cera, você vai aprender que não é nada de outro mundo, ok? E lógico, pra fazer a competição aqui, eu tenho o lecron tradicional, ó, o mini lecron e esse é o tradicional. O tradicional já é diferente, então eu já fiz corte, porque às vezes eu tenho que cortar um plano de orientação, sabe, eu tenho que também tirar irregularidades do plano de orientação, então ele já é realmente aquela mini faquinha, tá bom? Então, ó, um lecron também da mesma maneira. Olha, pessoal, tem lecron que parece o sapato do Aladim que faz assim. Tem umas formas, é tudo gosto, eu gosto do velho bom tradicional. Eu pedi pro fabricante encostar bem aqui, não tem muito, pra que eu tenha uma pega bem próxima, ele é um pouco mais afiadinho, mas olha, a forma tradicional, a única coisa é que ele é delicado, né, ele é mais grossinho aqui, mais fino, mas ele é delicado. E o discoide cleóide aqui, tá? Então, esse é o lecron que a gente usa no dia a dia, a gente pinta e borda. E finalmente, o outro que eu idealizei é esse instrumento aqui, ó. Dá pra ver aí? Esse instrumento eu usava, inicialmente, eu pegava um compasso de ponta seca, e esse é um instrumento pra que eu possa finalizar o meu contorno gengival. Na hora que o protético esculpe, às vezes fica um pouquinho de cera ali, grudadinho no dente. Se você não tirar e acrilizar, você vai ter ali um pouco de resina sobre o dente, tá? Então, esse é um trabalho que eu faço, papila por papila, você vai removendo. Então, você vai ver que a forma dele, ela é bem próximo da pega, aqui, ó, e ele tem, ela é mais grosso e ele afina. Então, ele é uma, bem pontudinho, onde é que tá? Aqui, ó, bem pontudinho, tá? Então, por quê? Porque eu quero entrar no suco de cada papila e dar aquele acabamento, tirar aquele excesso de cera. Por quê? Porque aí o protético vai lá, vai acrilizar e o dente vai estar perfeito, não vai ter nenhum resíduo de cera. E nós sabemos que uma das maiores causas ali de tártaro, de mau hálito, né, da litose em próteses totais são as papilas esburacadas. Então, o protético, ele tem que conhecer a escultura da anatomia. Às vezes, eu vejo muitas próteses lindas, né, publicadas no Face, no Instagram, mas são próteses bonitas fora da boca, né, cheia de, de, simulação de casca de laranja. Pessoal, resina acrílica, é resina acrílica. Gengiva é gengiva. Não se deve fazer uma escultura muito rebuscada, com fossas e bossas. Não se deve fazer essa imitação de textura superficial de casca de laranja, porque cada bolinha daquela, se você olhar no microscópio, o que que você vai ver? Uma hidromassagem e um monte de bactéria lá. Tudo que elas querem é uma área retentiva, pra que elas fiquem ali, colonizando a próteses. Então, a resina acrílica, ela precisa ser o menos rebuscada possível, a escultura de uma próteses total, totalmente lisa e brilhante, menor rugosidade superficial possível. Isso se consegue com uma boa polimerização e um bom polimento. E com esses instrumentos delicados, pra que você consiga fazer o enceramento, preencher a sua, preencher toda essa parte gengival, tem que estar com cera nas papilas, pra que depois que a acrilize não fique totalmente esburacada ali, tá? Então, nós temos aqui um kit com sete espátulas. Então, pessoal, é importante que a gente sempre lembre, nós somos instrumentos dependentes, nós necessitamos de instrumentos de alta eficiência, instrumentos que não nos cansem, que sejam efetivos e consiga, que nós atingir, possamos atingir o nosso objetivo principal. Então, de nada adianta, né, você ser um excelente escultor, um excelente dentista e você não ter, por exemplo, a cera sete, a cera certa. Por quê? Se você pegar, esculpir uma prótese com cera sete, eu digo que é o seguinte, você chega pra Michelangelo, ele fez Davi. O Davi de Michelangelo, ele é uma estátua maravilhosa, só que ele tinha um quartinho numa cidade lá na Itália, chamado Carrara. Ele ia lá, andava ali naquela época na estrada, aquela dificuldade de chegar, chegava em Carrara e ele ficava escolhendo o bloco de mármore até ele encontrar o bloco de mármore perfeito. E ele foi lá e fez Davi de Michelangelo. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquele mármore que tinha uma imperfeição, um buraquinho, ele já descartou, porque mesmo ele sendo Michelangelo, ele não ia conseguir fazer aquela obra-prima se ele tivesse um material imperfeito. E as ceras que estão no mercado, a maioria das ceras que são esculpidas às prótes totais, elas não se prestam para esculpir. Elas são moles, elas empastam. Então, quando o protético, a maioria das vezes, ele vai lá e vai fazer a papila, ele arranca fora, porque, vejam, se eu cortar aqui, sai uma lamela da minha unha aqui, sai uma fatia fina da minha unha. Por quê? Porque a unha tem uma resistência. Então, é por isso que você, protético, você tem que ou comprar uma cera já modificada ou você modificar com acréscimos de cera de carnaúba, às vezes parafina e às vezes um sistema para deixar mais pegajosa. Então, você tem que ter uma cera, principalmente a carnaúba, que dá o quê? Uma dureza um pouco maior e aí, com o instrumento correto, você consegue fazer aquele contorno gengival perfeito. Porque com uma cera lá, sete, na hora que você esculpir, ela empasta, ela embola, ela sai. Eu não consigo tirar uma lâmina. Se eu não consigo tirar uma lâmina, eu não consigo fazer uma escultura a contento. Então, é importante você conversar com o seu dentista, é importante que você converse com o seu protético para que juntos vocês possam fazer e trabalhar com uma cera que, primeiro, seja possível de se esculpir e conseguir papilas fechadas com auto limpeza e, segundo, que o dente não fique caindo na hora da prova. Então, ela tem que ser uma cera dura e que você tenha essa possibilidade de provar os dentes efetivamente. Senão, você prova em cera, ela não encosta, não morde, hein? Então, como é que você vai provar a oclusão se a cera não te dá segurança? Será que não existe uma cera que grude um dente ali? Existe. Só que, eu, por exemplo, eu fabrico a cera, o Tomás Gomes fabrica a cera, ele até comercializa, tem a Formadem, que tem o kit STG de enceramento, já é uma cera modificada, dura, própria para a escultura. Agora, se você pegar uma cera 7 e colocar ali, você não vai ter uma boa adesão do dente ali e o protético não vai conseguir esculpir. Por exemplo, você está provando ali um protocolo, então você, o protético faz uma marquinha ali embaixo desse dente, tem um parafuso, você tira o dente, fica como se fosse um alvéolo, por quê? Porque aquela cera é durinha, você parafusa ali, prova e depois você põe o dente ali naquele lugar, naquele alvéolo de cera. Então, meus amigos, nós somos materiais dependentes, o protético não consegue fazer uma escultura contente se ele não tiver uma boa cera de qualidade, é muito fácil de se fazer, é muito fácil, precisa querer. E nós queremos o quê? Alguma coisa de qualidade na boca do paciente, nós temos que ter o instrumento certo para a função certa e aí nós vamos ter todos os objetivos alcançados e o nosso paciente vai perceber, né? O prótese com autolimpeza, sem nada, sem nada, nenhuma área retentiva, nem sempre o paciente tem aquela higiene tão boa, mas se nós entregarmos uma prótese mal esculpida, esburacada, vai ser pior ainda, porque aí sim é que vai ter depósito de bactéria e tártaro. Ok? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um bate-papo aí sobre os instrumentos, são coisas que eu efetivamente uso todos os dias no meu consultório, vá numa loja lá de elétrica, compre esse ebulidor, tem uns aqui que eu tô no laboratório, eu tenho um laboratório em casa, mas no meu consultório eu tenho uma que ela é um aspiral, ela é mais baixinha, tá? Essa é melhor porque você nem precisa pôr muita água no grau, mas vocês vão ver a qualidade da sua resina, porque se você finaliza ela na água morninha, você tem dois objetivos, quanto mais rápido a polimerização, menor vai ser a evaporação do monômero, mais resistente ela vai ficar, e também por ela estar na água ela já vai ter o controle dessa evaporação do monômero, então a sua resina também vai ficar de maior qualidade, só cuidado pra não esquentar demais, senão aí o tiro sai pela culatra que você vai ter porosidade na resina, ok? Então forte abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser.